Fotografia, Facebook a final será no dia 3 de junho, na primeira vez que o campeão é decidido num só jogo. O campeão nacional de Cabo Verde, cuja edição de 2018 arrancou no fim de semana poderá receber até 5 mil euros de prêmios, de acordo com o regulamento da prova máxima de clubes do arquipélago. Segundo o regulamento aprovado pela Federação Cabo Verdeana de Futebol, FCF cada um dos 12 participantes na fase de grupos recebe 50 mil escudos, 453 euros, na fase de grupos, cada vitória rende 25 mil escudos, 226 euros, num total de 150 mil escudos, 1.360 euros, de prêmio monetário caso uma equipa vença todos os seus seis jogos. No regulamento não é detalhado prêmios por empate. Segundo as regras da FCF, as quatro equipas apuradas para as meias finais vão ser recompensadas com um prêmio de 50 mil escudos, 453 euros, verba que aumenta para 100 mil escudos, 906 euros para cada um dos dois finalistas. Ao clube que se sagra campeão, ser-lhe é atribuído um prêmio monetário de 200 mil escudos Cabo Verdeanos, 1.183 euros, feitas as contas, se a equipa campeão vencer todos os jogos poderá receber até 5 mil euros de prêmios. Até ao momento, apenas os foguetões de Santo Antão Norte poderão ainda atingir esse valor, já que foram a única equipa a vencer na primeira jornada. A estes prêmios coletivos da federação somam-se as receitas de bilheteira dos jogos realizados em casa e também da final que será repartido entre os dois finalistas. O regulamento da FCF estipula ainda prêmios individuais para o melhor jogador, melhor marcador e guarda-redes menos batido, com 25 mil escudos cada. O campeão e o vice-campeão vão receber ainda os respectivos troféus e medalhas, até o máximo de 35 elementos, incluindo jogador e treinadores e dirigentes. A fase de grupos do Campeonato de Futebol de Cabo Verde decorre até 12 de maio, em que se apuram para as meias finais os vencedores de cada grupo e o melhor segundo classificado de todos os grupos. Depois será realizado um sorteio livre das meias finais, com jogos marcados para 19 e 26 de maio, a final será no dia 3 de junho, na primeira vez que o campeão é decidido num só jogo, a ser disputado num estádio que, segundo o regulamento, deveria ser designado pela FCF, preferencialmente antes do início da competição, as regiões desportivas de Santo Antão Sul, Sal e Santiago Sul foram as únicas que, até agora, se candidataram a receber a final da prova máxima do futebol Cabo Verde Anu. Tchau, tchau.